E o DC Notícias Web de hoje vai falar em vestibular e hoje o nosso curso é enfermagem, uma das profissões bastante expansão e bastante crescimento no mercado profissional e para isso nós estamos recebendo o coordenador do curso da UDC, professor doutor Fábio Mello, que vai nos contar um pouquinho das novidades profissionais do curso e todos esses detalhes. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos à disposição, Andréia. Professor, a pergunta clássica, por que fazer enfermagem na UDC? Primeiramente é importante ressaltar na importância de se fazer enfermagem, né? Uma profissão de destaque, uma profissão que nos últimos anos, em virtude da pandemia, ganhou grande cenário, né? Tanto nacional como internacionalmente e fazer na UDC é fazer com qualidade, né? É fazer com a perspectiva de bons frutos no futuro. Então, o aluno, o futuro profissional que deseja fazer um curso na área da saúde, a enfermagem é sem dúvida uma das melhores opções, uma vez que está em crescente expansão, é a profissão que cuida 24 horas dos pacientes e que demonstrou a sua necessidade e importância nesse momento tão difícil em que estamos vivendo. E o curso da UDC só vem a construir esse profissional e colaborar com a nossa comunidade, com profissionais de qualidade e aptos para qualquer situação necessária do mercado de trabalho. Professor, a enfermagem é um curso que pode ser tanto para os estudantes que estão saindo do ensino médio, mas também hoje para muitos profissionais que de repente querem se qualificar, querem trazer um diferencial, querem mudar o seu mercado de atuação. Isso mesmo, né? Nós temos muitos alunos que vêm já de outros cursos da área da enfermagem, o curso de auxiliar ou curso técnico. Temos também muita procura por pessoas que são cuidadores, né? Cuidadores de criança, cuidadores de idosos e que gostariam de aperfeiçoar a sua técnica e ter, né? Uma qualificação, uma certificação para continuar atuando nessa área. Mas também temos aí a busca de muitos profissionais que estão atrás da sua independência profissional. Hoje a enfermagem não é só uma profissão restrita a unidades básicas de saúde, a hospitais e as clínicas, mas sim a empresas que querem, né? Gerenciar o seu próprio negócio, fazendo aí cuidados domiciliares, prestando assistência de enfermagem dentro de empresas e multinacionais, ofertando qualidade também para o trabalhador. Então é um campo muito vasto, né? Além, claro, da pesquisa, da educação, né? A gente sabe que quem dá aula para enfermeiros é o próprio enfermeiro, né? É uma profissão que faz acontecer o curso. Então, com certeza, é um curso e uma área muito promissora para além dos problemas que a gente vem enfrentando aí com a pandemia. Professor, para quem se interessar, como é a funcionalidade do curso de enfermagem? Então, o nosso curso, André, ele é de cinco anos noturno, 4.800 horas, né? Então, é um curso muito extensivo. Você começa nos primeiros semestres com as disciplinas básicas da área da saúde, anatomia, fisiologia, microbiologia, imunologia e vai caminhando durante o curso para as assistências da enfermagem, começando com as fundamentais e passando por todos os ciclos da vida, chegando até o idoso. Então, da criança até o idoso. E gerenciando todo esse cuidado. No último ano, nós temos os estágios supervisionados, que hoje constam com uma carga horária de 1.100 horas e convênio com diversas instituições para que o aluno possa desempenhar toda a assistência de enfermagem nas diversas áreas do saber. Então, é um curso completo com mais de 30 laboratórios e que permite, né, que o aluno desenvolva teoria e prática durante o curso e que no final a sua assistência junta a população a partir dos estágios. Professor, o senhor falou dessa estrutura que hoje a UDC oferece e a UDC também tem outros diferenciais além da sua estrutura de excelência. Corpo docente também formado por mestres, professores, doutores e a internacionalização, que é uma forma de troca de experiência com outros profissionais. Isso mesmo, né? Hoje a gente conta, né, conta no quadro de professores, mestres e doutores, né, todos com experiência também prática no mercado de trabalho, para além da docência. e o curso tem esse diferencial de trazer muitos profissionais de fora para participarem dessa formação. Esse ano, inclusive, a gente trouxe enfermeiros que atuam no programa Médicos Sem Fronteira, direto de Bangladesh, fizemos uma transmissão direta com esse profissional e que expôs aí toda essa situação mundial para os nossos alunos. Então, a internacionalização, não só da enfermagem, mas de todos os cursos, é necessário e ponto mais do que diferencial da UDC para promover uma educação não somente para a Foz do Iguaçu, mas para um profissional que vai buscar aí não ter fronteiras mundiais para a sua atuação. É um mercado que está em expansão, até mesmo antes da pandemia, agora houve uma notoriedade ainda maior. Para esses profissionais que escolhem a área da enfermagem, que opções ele pode encontrar após de formato? Então, hoje, a demanda na região para profissionais, tanto para a saúde pública, quanto para o ambiente hospitalar, está muito grande. Nós vemos aí que os nossos acadêmicos estão sendo convidados a fazer estágio a partir já do terceiro semestre. Então, olha quão adiantado estão os hospitais e os serviços na busca pelo profissional. E a partir da sua formação, a grande maioria já está atuando em virtude desse cenário da pandemia. Mas, como eu disse anteriormente, se o profissional optar em seguir carreira solo, digamos assim, em trabalhar por conta, em ter o seu próprio negócio, também é um mercado em expansão. Nós, inclusive, temos ex-alunos nossos que já abriram os negócios aqui em Foz do Iguaçu, com home care, cuidado domiciliar, e que sim, estão trabalhando também de forma autônoma e conseguindo angariar frutos muito bonitos com essa profissão. Vem aí o vestibular de inverno da UDC, esse ano um pouco diferenciado por esse cenário de pandemia. Mas, para quem se interessar, pode conhecer um pouquinho mais desse curso, a estrutura oferecida, conversar com os professores e até assistir uma aula. Com certeza, né? Nós temos aí um chat direto pelo site do UDC, o aluno encaminha a mensagem, chega para mim, a gente vai estar respondendo, mas o aluno pode nos procurar, a gente estará recebendo esse futuro aluno para conhecer as nossas instalações, participar de uma aula, conhecer o corpo docente, e com certeza vai se interessar não somente pelo curso da enfermagem, pelo UDC como um todo, em virtude de tudo que pode ser ofertado, e a garantia aí de um profissional melhorado, né? Para além das expectativas de outras instituições, para o mercado de trabalho de Foz do Iguaçu e da região. Professor doutor Fábio Mello, coordenador do curso de enfermagem, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua participação conosco, e os detalhes desse curso que está bastante em expansão, essa profissão que está bastante em expansão, e esperamos que muitos escolham, que realmente é uma profissão muito especial também. Com certeza, você que tem interesse em fazer um curso da área da saúde, e que se identifica com o cuidar, o ajudar ao próximo, com certeza a enfermagem está esperando por você, e você será muito bem-vindo, e também terá aí um belo futuro com essa profissão, que é promissora e que tem um mercado de trabalho aberto para todos os futuros profissionais. E aí